Música Garantir tratamento isonômico entre as carreiras de oficiais e praças militares estaduais, permitindo para ambos a promoção ao final da carreira. Esse é o objetivo do projeto de lei complementar, apresentado pelo deputado Mauro de Nadal e aprovado no plenário da Assembleia Legislativa. Conforme a proposta, os ocupantes do posto de primeiro sargento da ativa, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, vão poder requerer promoção ao posto de subtenente após o período necessário de serviço, de 30 anos para homens e 25 anos para mulheres. O parlamentar defendeu a iniciativa, que agora segue para a sanção do governador. Nós estamos em construção desse projeto há mais de três anos, ele teve início aqui na casa através do nosso gabinete, através do sargento Emerson Garcia em memória, que teve a continuidade pelos demais sargentos a essa discussão. Fizemos encaminhamento junto ao governo do Estado de Santa Catarina. Há uma sinalização positiva por parte do comando da Polícia Militar, pela discussão que nós fizemos no interno de toda a corporação ao longo deste período. E aí eu teci algumas considerações, até por escrito, para que os senhores e senhores deputados possam entender um pouquinho melhor esta matéria. A palavra-chave deste PLC é isonomia. Isonomia é esta que tem o condão de atribuir justiça e, acima de tudo, restabelecer o fluxo na carreira das praças. Não é atribuir uma graduação acima para que o praça ingresse na reserva remunerada, e sim uma forma de destravar o quadro de carreira ultrapassado e que carece de mudanças urgentes.